Olá, bom dia. Eu sou Roberto Camargo e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 22 de fevereiro. O presidente Michel Temer tem uma agenda cheia no dia de hoje. Recebe vários ministros de Estado pela manhã e à tarde e ainda se reúne com um ministro italiano. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha, que conversa com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Roberto. Um bom dia a todos. É isso mesmo. O dia já começa aqui no Palácio do Planalto com o tema Economia. Agora pela manhã, o presidente Michel Temer se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfine. À tarde, a agenda do presidente também está bastante movimentada. Estão previstas reuniões de Michel Temer com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e com Leonardo Pisciani, ministro do Esporte. Hoje, Temer recebe também o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da República Italiana, Angelino Alfano. O cargo de ministro dos Negócios equivale ao cargo no Brasil de ministro das Relações Exteriores. O ministro Alfano está em visita oficial de três dias ao Brasil. Além de Brasília, a visita inclui as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Na agenda do encontro, assuntos de interesse dos dois países, como negócios e fortalecimento da cooperação judiciária. E, Roberto, logo mais agora pela manhã, às 10h30, o presidente ainda participa da reunião do Conselho Militar da Defesa. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Luana Karen, que já está lá no ministério acompanhando a movimentação. Bom dia, Luana. Olá, Gabriela. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TVNBR. É a primeira vez que um presidente da República participa de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. O convite para o presidente Temer foi feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Essa reunião já estava agendada. O Conselho Militar se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer um balanço de ações. Entre as atribuições do Conselho Militar de Defesa está assessorar o presidente da República quanto ao emprego de uso de meios militares e assessorar o ministro da Defesa na tomada de decisões. E ainda nesta manhã, os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo se reúnem com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, na capital paulista, para discutir um plano de controle de divisas com o Rio de Janeiro. No encontro, será criado um protocolo para troca de informações entre as inteligências dos estados. Os vizinhos ao Rio estão preocupados com uma possível migração de criminosos por conta da intervenção no Rio de Janeiro e vão discutir como reforçar o monitoramento nas divisas. O governo do Espírito Santo já divulgou um plano de contingência que será empregado a partir de hoje na divisa com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais. O plano inclui o uso de drones e helicópteros no monitoramento e abordagem de veículos e pessoas suspeitas nos trechos de divisas. Serão oito pontos de bloqueio ao longo desse trecho de divisas, incluindo aí a BR-101. E mais de 150 policiais vão participar da operação. Voltamos ao estúdio com você, Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. Representantes de dez ministérios se reuniram no Palácio do Planalto para traçar ações emergenciais de apoio aos 40 mil venezuelanos que vieram ao Brasil e estão em Roraima. O repórter João Pedro Neto acompanhou a reunião. Foi a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial aos venezuelanos que têm cruzado a fronteira com o Brasil por conta da crise humanitária no país vizinho. O comitê criado por determinação do presidente Michel Temer definiu as ações iniciais de assistência aos imigrantes em Roraima, onde estão cerca de 40 mil venezuelanos. O exército vai montar centros de apoio e triagem nas cidades de Pacaraima, na fronteira e na capital Boa Vista, com capacidade para 1.500 pessoas cada, para oferecer aos venezuelanos alimentação, banheiros e atendimento inicial de saúde. Vai ter vacinação pela Anvisa ali, um centro de vacinação e acolhimento imediato para primeiros socorros. A gente sabe que muitos dos imigrantes que vêm ali da região necessitam de um atendimento emergencial de saúde. Em outra frente, a Polícia Federal iniciou nessa semana um cadastramento dos venezuelanos para ajudar a tirar documentos e conseguir empregos. A ideia é que seja iniciada nas próximas semanas a interiorização dos imigrantes que têm condições de permanecer no país. Eles vão ser encaminhados inicialmente para as cidades de São Paulo e Manaus, onde há a possibilidade de oferta de abrigo e trabalho. A estimativa de investimento nas ações definidas nesse primeiro momento é de cerca de 70 milhões de reais. Nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles têm, padecem de fome. Vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu em média 8,9 quilos. 8,9 quilos, todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira. O Ministério da Saúde também está acompanhando a investigação de casos de sarampo em venezuelanos que estão em Roraima. Oito casos foram notificados com uma confirmação. Uma equipe do Ministério está no Estado para treinar profissionais de saúde no atendimento à doença. 80 mil doses extras da vacina tríplice vão ser enviadas ao Estado. Termina hoje o prazo para os estados e municípios aderirem ao programa Mais Alfabetização. Para participar, basta acessar o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. As escolas têm até amanhã, 23 de fevereiro, para aderir. A expectativa é atender a 4,2 milhões de alunos pelo Brasil. O programa foi criado para apoiar as escolas na alfabetização de estudantes do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Serão investidos 200 milhões de reais para pagar assistentes pedagógicos que auxiliam os professores em sala de aula. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.